Bem pessoal, hora do almoço Ali ó, a placa ali ó, BR242, quilômetro 725 Aqui hoje ele é bandeira Shell Pessoal, quem acompanha o canal aí O canal foi criado em outubro de 2015 Já acompanhou uns vídeos aí de 2016, 2017 Vai lembrar desse post aí e vai ver que ele tem uma mudança, né? Esse posto aqui é a Parada Grande Era o nome dele antigamente Aqui em Cristófos, na Bahia Eu já fiz uns pernoite aí Já encontrei um cara Eu vi ele há uns 10 anos atrás Encontrei ali Você vê que mudou muita coisa, né? Botaram até esse lavador automático aqui Que você só vê em presa de ônibus Então, pessoal, é assim Foi mudado muita coisa Você vê que o banheiro ficou pra cá Que o banheiro era ali, antigamente ali ó Tomava banho ali Não sei se ainda é Mas vamos dar uma olhada aí no Ali no parte do posto Logo ali fica a churrascaria do Miro Né? Pra quem também acompanha o canal Já viu que eu gravei lá Né? E... E legal, né? Ficou esses... Esses 3FH parados aí, né? Parece até foto de folder, né? Assim, de... De propaganda aí da Volvo, né? Ou então da empresa aí A Agilog, né? Ficou legal Bacana mesmo, né? É... Pessoal, você vê que o pátio também é bom, né? O pátio aqui é bem bacana, né? Não é tão grande Mas também não é tão pequeno Se acomoda bem Né? E o posto deu uma melhorada boa, rapaz É... 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 Danada aí, né? Acho que o dono que comprou Trocou aqui Ficou beleza Então tá ali, né? Tá aqui a latada aqui, ó Tanto daquele lado ali Tem até uma churrasqueira Tem... Tem pia E desse lado aqui Tem a cobertura aí Pro... Pro estradeiro quiser aí Tirar um cochilo, né? Se proteger da chuva, do sol Né? Fazer seus pernoite aí Né? Ali tem as árvores ali Frondosas ali também Né? É... Então tá aí, né pessoal? É... Eu vou pegar o almoço agora Né? E... Tá lá, ó Tá lá a cidade de Cristópolis Lá, ó Tá vendo? Lá tem a caixa d'água Lá Você vê os telhados das casas Né? Então tá aí, né pessoal? Bacana, né? É... É um lugar desse aqui, né? E... Traz nostalgia também, né? Se você olhar assim A estrutura aí Da década aí De 90, né? 80 Né? Então tá aí Pessoal, gostou do vídeo aí Deixa um like aí Dá uma força aí no canal Se inscreva aí Que não dói E valeu! 10 E aí 35 15 20 24